Enquanto eu deixo o lanego, bater o meu namoro E foda-se a guerra, mora isso, isso é Isso é heavy A tua estaca, mas não, na mesma tecla, rasguei meu RG Resolveu virar poeta e encantar mais poetisa na terra de ninguém G-Fan, sou blues, profan, sou luz, quis rap, fiz luz A rua me escolheu, eu escolhi a rua, eu quis abrir um segundo e me perdi no horário E se a pista tá salgada, a margarita para relaxar, fabrico o verso com uma abelha com dor pra adoçar Sou bandido, roubando amores, é como o fuego, venho te esquentar Meu amor, eu não choro, é isso com a cena do rap que tá meio tchuncha Não quis incomodar, mas já incomodando, fazendo clássicas E como Zeca, apagodeando, produtor de Nalmen, Zona Norte 171, passaporte, vira zona forte, ainda tô com tempo pra comemorar Enquanto eu destruo na rio, o clima esquentou Eu e minha tiga mesmo, fazendo amor Enquanto eu destruo na rio, o clima esquentou Eu e minha tiga mesmo, fazemos amor Corra, me perdi esse meu irmão Se eu liguei na track e ver o recado passar Passa, passará, passarinho Na vida do livro, no livro, curtindo ela passar Misturando as nações, noticílias, só as de todas as reuniões Fogo é fogo, em qualquer lugar Fico esperto e não para no pecar Abre o champanhe pra comemorar Cheiro de felicidade e fumaça no ar A casa cheia, mano, é muita alegria E desanolado, limpa nas perfeiras E des twelve final tal Se eu beijicendo da água Resortando as noscires E des שא�' eu tomando Là O sequence eu fumaça no ar E des ameaça no ar E des ameaça no ar E desアao em qualche paulão E des cola Amém. Amém.